Nosso Amor Negar que me proteja Coração não sabe o que é negar Negar Espera Flor em mim Preciso do teu sorriso Dos teus olhos, pele e voz, enfim Tanta ausência em nosso abrigo Sou o sonho de te ver chegar Chegar Choro Tanta Saudade Desejo Te imploro Vim Me complita Mato o assombro Dessa espera Vim Preciso do teu sorriso Dos teus olhos, pele e voz, enfim Tanta ausência em nosso abrigo Sou o sonho de te ver chegar Chegar Choro Tanta Saudade Desejo Te imploro Vim Me complita Me complita Mato o assombro Dessa espera Vim Aman Vila Nov Em Em Me Tanta Legenda Adriana Zanotto